Olá, meu nome é Alexandre, eu sou fotógrafo parceiro do Quinto Andar e eu vou mostrar para vocês aqui a casa da rua Francisca Emília, 68. Essa é a sala. Aqui é o dormitório. Esse é o banheiro. Aqui é a cozinha. E por último aqui nós temos a área de serviço. E aqui nós temos a área de serviço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.